Esta podia ser uma história sobre a Catarina, ou sobre a Inês, ou até sobre a Joana, mas não, esta é a história da Alice. Alice é uma rapariga estranha. Diferente. De todos os passatempos que poderia ter, ela gosta de... O que é que estás a fazer? Arte. Alice gosta de estar na biblioteca. Não é exatamente para estudar ou para ler, mas sim por saber que lá não vai ter que falar com ninguém. Não é bem assim. Eu gosto de livros. Sim, claro. Alice gosta de livros. Ou melhor, tem uma obsessão em ordenar os livros da estante da biblioteca por alturas. Aliás, foi numa destas vezes que ela encontrou a lista. A lista inclui uma série de tarefas e quem a encontrar deve completar durante um ano. E passado um ano, Alice já as tinha completado quase todas. Quando aprendeu a falar francês. Ou quando soltou dez balões com mensagens lá dentro. Ou até quando teve que comer uma taça de gelado com uma colher de café sem deixar o gelado derreter. Algumas tarefas são mais complicadas que outras, mas até agora nada foi impossível de realizar. Até agora. Falta-lhe a última tarefa da lista, mas esta não vai ser fácil. Pelo menos para ela. Alice passa todas as tardes no elevador do seu prédio. E passado uma semana, já tinha tudo planeado. O rapaz do terceiro andar chega sempre à mesma hora. É alto. E giro. E não tem namorada. E às seis do dia seguinte, Alice encontra-se com ele no elevador. Bom, se calhar é demasiado alto. Mas ainda há mais opções. Por exemplo, o rapaz do quinto andar, que chega sempre a horas diferentes, exceto à sexta, e na sexta-feira, às quatro e meia, Alice estava pronta. E continua, e continua, e continua, e continua, e continua, e continua. Tentou beijar exatamente quatorze rapazes e todos tinham algum defeito, por isso vai desistir. Vou ouvir a lista. Então, Passou-se um ano, e como já devem ter reparado, a última tarefa foi cumprida. Se esta lista conseguiu alguma coisa, foi tornar Alice mais estranha, obsessiva, compulsiva, e talvez um bocadinho mais especial. A lista não pertence a Alice, mas tinha todos os que precisam dela. E esses conseguiram encontrá-la. Passou-se um ano, e como já devem ter reparado, e talvez um o nosso 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 superîfago, e talvez um o nosso 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 o nosso. Legenda Adriana Zanotto